Mas bah que tal? Olha só nossa quilometragem 1000km, estamos indo para a revisão, a primeira revisão dela Liguei para o pessoal, dei uma pesquisada nos preços aí, tem uma variada legal, tem uma variação legal de preços aí Aqui no Rio Grande do Sul aqui, eu consegui por 290 em Porto Alegre, em uma concessionária E aqui na minha cidade querem 340, então só aí são 50 reais de diferença Liguei para Santa Catarina, o cara 234, eu digo, você está louco, 100 reais de diferença né Aí tá né, vou fazer o que, vou para Santa Catarina fazer a revisão, não tem como né, vou ter que fazer aqui Aí perguntei o preço dos itens, cara o filtro de óleo que é o problema O pessoal está cobrando 200 reais o filtro de óleo dessa moto aqui Só que o mecânico me falou que o filtro de óleo da MT-03 também serve nela, mas não é o mesmo filtro Tem o mesmo encaixe, mas não é o mesmo filtro e custa bem mais barato Ele falou que de repente o pessoal pode estar colocando o filtro da MT-03 de forma enganada Não sei né Assim diz ele, vamos ver Vou ali falar com o pessoal agora, o rapaz da oficina ali é atrizente boa Vamos ali levar para fazer a revisão agora, vou ver se eu consigo olhar os filtros e filmar para vocês ali Ver se ele deixa eu filmar, ver se ele deixa eu filmar a revisão também Vamos ver, mas a facadinha vai ser 340 pila então Estamos com o aquecedor de manopla ligado, olha ele ali ó Sem luva, num frio de 15 graus Já que tem o protetor de mão aqui né, e tem o aquecedor de manopla Ela nem pega vento nas mãos É isso aí, vamos seguindo Chegando na revisão lá eu volto para mostrar para vocês se eu consegui filmar lá dentro Aí galera, estamos aqui na Amar fazer revisão na moto Vou mostrar para vocês a questão dos filtros tá Vamos ver se o foco vai ficar bom Aqui ó, 5GH Deixa eu ver se mais perto vai pegar bem Ou mais longe, estão vendo 5GH, esse aqui é o filtro certo para MT-09 E esse aqui ó 1WD Estão vendo aqui? 1WD Esse vai pegar bem o foco Esse é o filtro da 03 Se olhar por dentro do filtro Cara, os dois Parecem idênticos ó Parecem idênticos O encaixe dos dois é igual Por dentro Não sei se você vai pegar bem a câmera Mas por dentro Eles parecem iguais Se tu olhar eles assim ó Parecem muito iguais Só que eu conversei com o mecânico aqui Esse da 03 Não pode ser colocado na 09 Tanto que ele tem até um código diferente Só que o problema é que esse filtro aqui Ele encaixa na 09 Se tu levar em uma revisão O cara consegue botar esse filtro aqui Inclusive o mecânico Que estava falando para mim aqui agora Que ele já pegou casos De tracer Com esse filtro aqui 1WD Que o cara fez a revisão Entra no concessionário E eles botaram esse filtro errado aqui Então Se liguem aí para quem está fazendo revisão Na Na MT-07 Na MT-09 Tá? Não pode colocar esse filtro 1WD Tem que colocar O 5GH Que é esse filtro aqui E ele é mais caro Então Tem que cuidar Porque daqui a pouco Tu liga em uma concessionária O preço da revisão É muito diferente da outra É porque os caras estão usando Esse filtro aqui Então Fica a dica Ele falou que esse filtro Pode dar Falta de lubrificação Na parte de cima do motor Ele disse que ele pegou um caso Que já que deu problema Que faltou lubrificação Na parte de cima Porque o cara estava usando Esse filtro Desculpa Esse filtro aqui 1WD Então Fiquem ligados aí Vamos seguir com a nossa revisão Ali Fiquem ligados aí Fiquem ligados aí E aí Fiquem ligados 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 aí